Olá gente hoje eu tô aqui para fazer mais um vídeo eu sei que eu estou afastada um tempo né tô deixando vocês em meus vídeos mas é que tá acontecendo os probleminhas aqui então tá imprevisto aqui tá muito frio e eu não gosto frio então com esse frio aí eu fico tão desanimada eu adoro um cobertor adoro ficar debaixo das cobertas mas hoje eu me animei e vim fazer esse vídeo pra vocês vim contar pra vocês que eu fiz uma comprinha natura e as minhas comprinhas chegaram em tanta coisa que chegou esse shampoo aqui ele é limpeza profunda limpeza profunda pra tirar resíduos do cabelo para deixar o cabelo limpa mais o couro cabeludo para evitar a oleosidade então a coisa olha aqui a minha professora eu vou despejar na cama eu tô aqui gravando o meu quarto eu comprei a nova linha natura cromos anti sinais que eu já tenho a linha antiga já novo uso natura nove anos creme anti sinais então eu tenho aqui eu tenho essa aqui antiga que eu só compro o meu tá acabou aqui ó eu só compro refil mas agora não dá mais para fazer isso porque saiu a nova linha da da natura então eu comprei esse aqui o da noite e o do dia tem com mais ele tá assim mais forte do que a outra linha tem mais vitamina mais ele está no tem é o do dia que ele hidrata e deixa a pele hidratada em nenhum faz milagre eu vou fazer um vídeo sobre isso hoje eu vou só mesmo mostrar as minhas compras natura o esfoliante para fazer a limpeza no meu rosto não quero deixar bem claro eu não tenho nada contra os outros produtos inclusive eu uso os outros produtos avô natura ela não há nada contra o avô nada contra nenhum produto eu uso esses aqui da natura porque foi o que a minha pele aderiu melhor devido às alergias vezes que eu tenho eles foram os únicos que eu não tive alergia também esse tônico tônico detox rastrinha restringente que eu gosto muito aqui embalagem vem diferente completamente diferente a outra ela é branca a embalagem a gente compra só o refil e põe esse aqui não esse aqui já veio diferente eu gosto muito de passar na pele tonificar a pele sempre faz a limpeza eu passo o tonificante assim quando eu tiro a maquiagem também eu gosto de passar muito bom a pele também comprei o limpeza profunda ele limpa e obstrui os poros e auxilia no controle da oleosidade da pele para lavar o rosto bonito só para outro que eu gosto muito esse creme aqui de nutrição intensa cereja avelã eu gosto muito de gente gosto muito porque ele hidrata a pele você passa na pele ainda mais que esse tempo frio a pele da gente fica muito certo então eu não tô tendo esse problema da minha pele ficar seca então eu gosto muito dele eu comprei um já tá acabando eu já encomendei outro gostei muito também o sabonete eu comprei dele a embalagem com 25 sabonetes comprei do mesmo mas eu comprei do mesmo porque eu peguei a promoção junto com o vidro junto com o creme mas eu uso também eu só uso o sabonete natura também estou usando agora o outro da boticário esse dia eu tava usando o cuide-se bem da boticário então eu uso mas eu uso também daquele agente sorte a que vem sorte só que esse aqui não vem não foi sortido não esse brilho da aquarela lançamento novo da natura uma coisa que eu não fico sem é o e o foto equilíbrio natura foto equilíbrio facial é o protetor que eu não fico sem também comprei também o veio também o o protetor labial o fator 60 muito bom esse frio os lábios ficam muito ressecado então eu gostei eu gostei muito bom esse batom eu tô usando eu deixei todo para abrir agora esse é o vermelho da aparelho da aparelha é o batom batom mate vermelho essas minhas comprinhas tem mais de mim e eu não vejo aqui eu amo as maquiagens que a camila coelho a mostra fazes né então esse aqui foi o lançamento essa maquiagem aqui foi o lançamento natura que a camila com ele fez então eu comprei essa paleta tinha duas eu comprei com uma a gente maravilhosa em mim não parece maquiagem eu tentei passar um pouquinho assim ó em mim não parece maquiagem porque eu tenho as papas gordinha então eu tenho que aprender o jeito de fazer uma maquiagem mas eu gostei muito ela ela tem ele é boa para a herência eu passei creme vai dar vocês vejam não dá tá muito claro mas ó eu gostei muito tá é muito boa meses quem comprar vai gostar deixa até no plástico e aqui gracinha gente embalagem show né gente a embalagem show então essas foram as minhas comprinhas tons que eu comprei foram esses aqui da revista foi esse mas nem sempre o tom da de pele da gente fica igual né e esse aqui que eu comprei pra mim e esse aqui que lançou o brilho lá os palestras aqui ó deixei marcado ó a famosa blogueira camila coelho eu comprei essa aqui ainda ficou faltando essa então é só um é rosa assim que eu comprei veio rosa cinza perolada bege perolada vanilha lilás mate e creme são seis sombras dois tons mate e quatro tom perolizados eu tenho que ler porque eu esqueço então essas foram as minhas compras e também ganhei de brinde este pincel aqui esse aqui eu comprei da minha consultora natura aqui da cidade de parroso é maria de pau depois vou fazer outros vídeos mostrando os outros produtos que eu gosto porque eu sou muito alérgica tem muito problema com a energia então aí é difícil acertar um produto bom gente vamos ficando por aqui é peço vocês que se inscreva no meu canal assista os vídeos em breve vamos vou ter uma novidade vou criar uma fanpage para eu propostar os que eu não tenho não sei como eu vou falar a verdade eu não sei como fazer um blog para mim é difícil e eu vou fazer uma fanpage para mim poder postar minhas coisas tá bom então um beijo para vocês e até o próximo vídeo beijo tchau